Pessoal, tudo certo? Mais um vídeo, Gol 93 aí, ó, 92, 93 aí É, o 93, 94, esse Gol aqui Motor CHT aí, ó, do nosso amigo, tá sempre com nós aí, arrumando, consertando o seu carrinho aí Beleza, o homem tá sempre cuidando nele Esse carro aqui arrebentou o cabo de embreagem na rua ontem E ele mandou uma mensagem pra mim, ó Adriano, arrebentou o cabo aí e tal, tô aqui na rua, o que que eu faço, né? É, precisa guinchar não, pessoal É, se a pessoa tem experiência aí de, de, de volante no carro, dirige bem aí Pode vir no tempo, né? Não precisa tá guinchando o carro quando arrebenta ou quebra um cabo de embreagem, né? É, o que que eu, é, eu vou mostrar pra vocês o cabo de embreagem aqui Ele arrebenta geralmente aqui no pedal, aqui, ó Tá, lá no pedal quebra geralmente, né? É, ou pode ser o tempo de uso De velho, né? Fica muito tempo aí e acaba quebrando mesmo Ou pode ser embreagem pesada, tá? Plator e disco já pesado e fica forçando muito o plástico aí, tá? Cabinho novo já tá aqui Beleza, já tá aí o cabinho novo aí E... Aqui a troca, né? A troca é simples Tirar o reservatório aqui Só desencaixa o reservatório Né? É... Solta primeiro aqui na, na, na Solta primeiro aí na, na Aqui no regulador aqui, né? Solta lá no garfo lá Solta aqui no garfo aqui Tá? É... Solta no garfo, soltou no garfo e depois solta lá no pedal O pedal lá dentro do carro lá É só puxar Né? Joga o pedal Puxa o pedal bem pra frente E desencaixa ele, né? Beleza? Puxa o pedal bem pra frente Desencaixa ele Não precisa tirar pedal Não precisa tirar nada, né? É um vídeo simples aí Mas tem gente que Que, né? Se bobear Já arranca pedal Já tira tudo Desmundo Não precisa tirar nada Puxa o pedal pra frente Desencaixa ele Aí depois Tu encaixa no pedal primeiro Encaixa no pedal Deixa o pedal assim, tá? Aí depois tu encaixa lá no... No... No motor Beleza? Encaixa lá no motor Lá na caixa, né? E uma dica que eu dou aí, ó Se você encaixar e não der regulagem A embreagem ficar baixa Ou ficar muito alta Tem esse parafuso aqui, pessoal Tá? O parafuso do garfo aqui, tá? Do garfo da embreagem aí, ó Vamos ver se eu consigo pegar lá Lá de baixo tem um garfo lá, ó Ó Onde que a embreagem O cabo de embreagem vai encaixar lá, tá? Beleza? Aí vem aqui nesse parafuso aqui Vem aqui nesse parafuso aqui, ó Solta esse parafuso aí Tu pode trabalhar com esse garfo aí, tá? Deixa eu tentar pegar o garfo aqui Deixa eu tentar pegar o garfo aqui Deixa eu tentar pegar o garfo aqui Aí, ó Esse garfo aí, ó Né? Se ficar muito alto ou muito baixo A embreagem Tu solta esse parafuso aqui Tu consegue ou levantar o garfo pra cima Ou baixar pra baixo, né? Pra ajudar na regulagem aí, tá? Depois aperta bem esse parafuso ali Não precisa tirar fora Só frouxa, tá? Um parafuso 13 milímetros aí, né? Beleza? Aqui Alguém andou mexendo aqui, né? E botaram uma mangueira muito rígida aqui, tá? Pra quebrar esse bico aqui É muito perigoso Nunca mexe com o motor quente aqui, tá? As pedras esfriadas Porque o plástico fica mole E acaba quebrando O bico do radiador, tá? Beleza? Regula lá A regulagem do cabo de embreagem Regulado o cabo de embreagem ali É mais ou menos Tu pisa no fundo Pisou no fundo É mais ou menos Dois a três dedos do assoalho, tá? Então lá o fundo do carro Tu pisa Na embreagem Quando começa a soltar o carro Ele tem que dar mais ou menos três dedos Três dedos mais ou menos O carro tem que começar a andar, tá? Se tu soltar o pedal E o carro já andar, tá baixo Aí tu precisa apertar a porca ali Pra erguer mais, né? Então se tu pisar e soltar Tá baixo aí, no caso Tem que soltar mais ou menos três dedos Assim, ó Do assoalho lá Três dedos o carro tem que começar a andar Beleza? É mais ou menos a regulagem da embreagem lá, tá? Tá certo, pessoal? Tá aí o Eric aí Já pronto pra colocar o cabinho aí, ó Beleza? Vamos colocar Vamos regular Vamos botar certinho aí Beleza? E o abraço aí É um vídeo simples, né? Não é difícil de trocar aí Vamos fazer um vídeo pra vocês aí Se vocês gostaram aí Dá um gostei Um joinha Compartilha Nos ajuda A gente vai estar sempre fazendo vídeo aí Valeu Abraço A gente vai estar sempre fazendo vídeo aí